Salve, salve família, riqueza e bicho na morte, naqueles pequena galho de crocância Pra aquela reação vietnã, tá na casa, na função E a poucas ideias, tem um tempão, vamos ver umas ideias, né, também Mas porra, ele também, porra, canta pra caralho, faz umas melodias Mano, ele produz o bagulho todo, pelo menos, até então, tá ligado? Que eu saiba, e é foda, eu acho ele foda também As ideias, a visão, as músicas dele, o trabalho do cara, né, mano Antes do play, tá ligado? Como é que as caminhadas de like? Se inscreve no canal, se não for inscrito, ativa porra do badala Mas segue nas redes sociais, tá parecendo até o seu YouTube cada dia Se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal E vamos embora Let's go, let's get it popin' Bang Ai, caralho E aí E aí E aí E aí E aí Cara, eu jurei que ia entrar um drill drill, mano Entrando drill É porque ele é do boom bap, né Mas a melodia em casa Aí, que coisa Aí, machistas Drillers Eu sou pra sempre maloqueiro, claro e puro como água É zero desespero na hora de intervir Problema eu ganho pelo cheiro, eu sei receio e com água Vai evitar seu choro, se evitar sorrir Não confunda a menção do dinheiro, é onde o mal se propaga Vai mais de um time inteiro antes de um meu cair É cabível ter a certeza pra onde vai Falamos do outro lado assim que o mar se abrir Se for tropeça nas palavras Então nem fala, economiza Que essa altura não adianta Entrar no flash é a imã que aproxima os coisa Turma já sabe, essa tá fácil Outra lição, múltipla escolha Essa faceta, sua prof não pôs na lousa Tem o papo de renda minima Tudo que sobe e desce Lei da física cônica, vida cínica Papo retão, sem fazer mimica Propagador do tempo, equação Biorímica, já acompanhei de perto A perícia vindo examinar Sua língua, seu chicote, seu destino Uma lâmina, doutrina pelo certo Diamante, base sólida Lá vem virada histórica Sobe, nó desenrola, não morri Mas renasci, mereci Se quiser tem renesse Dá seu gole, mas não renda-se Não viva só de fantasy Sem visa fora da linha de raciocínio Quer morar no meu seguro Então me paga condomínio Sem dar sorte, dois pés nessa trilha Função, picadilha, postura e conceito Nunca só, fé em Deus Minha família, firmão Mundo gira É o encaixe perfeito Sem dar sorte, dois pés Nessa trilha Função, picadilha, postura e conceito Nunca só, fé em Deus Minha família, firmão Mundo gira Vietnã Vietnã E Um rolezinho de Uber Coisa e tal Aquelas coisas Yeah Mano O som tá foda, velho Ai Caralho Essa mesa aqui Tá me fudendo, velho Mano, o som tá foda Vou até pegar aqui E copiar esse bagulho Vou baixar Sacanagem Vou jogar lá no E o Spotify Pra dar uma olhada Porra Se vocês verem escutando algum bagulho lá Não desconsidera, velho O somzinho tá maneiro Visão usada, né Aquelas coisas, né Vietnã de papo reto De visão Boom map usada Falei do drill ali De brincadeira mesmo Mas porra É porque eu sou beatmaker também Já fui beatmaker Agora eu dei uma segurada Mas Porra Eu escuto os sample assim, mano As melodias já Vejo porra Já vem logo, né Primeira parada que vem na minha cabeça Mas não quer dizer que não possa ser feito, né Tudo Do jeito certo Pega a visão Mas o som tá foda, mano Boom map usada clássica, né Aquelas coisas Visão usada E porra Isso que eu gosto dele Ele mete uma melodia Ele porra Canta bem pra caralho Tem um timbre de voz maneiro ali Bonito Encaixa sempre Nas melodias legais Tá ligado Que ele traz Em cima do boom map Que também não é fácil Tá ligado Então, porra Com a melodia Com a visão Uma ideia Passando ali Tá ligado Pô, isso tá me incomodando Vou ter que pegar, mano Caralho, velho É isso Certo? Deixa o like aí Se inscreve Se não for inscrito Para o novo vídeo Cá que eu tô nessa metinha E comenta aí O que vocês querem Que eu trago da próxima vez Comenta o que vocês acharam Do som Tá ligado Do que vocês Se vocês curtem Boom map Se vocês não curtem Se eu curte drill Se eu curte trap Se eu curte Rock Valeu, Balboa Tá de Balboa Então, vamos aqui, mano Valeu O clipezinho também Eu achei maneiro O bagulho, tipo É simples, né Mas, tipo Um bagulho mais cotidiano Mais subúrbio Tá ligado Então, tem essa cara Até a música também Tem a ver Então, tipo Encaixa muito bem Simples, mas objetivo Poucas ideias É isso Fé Tamo junto E até a Lebrézimita Até pouco tem mais Se inscreve aí Se puder namorar Mais um drop Tá aí Mais na descrição Tem as playlists aí E fé Confesso que eu não tenho Atualizado ultimamente Mas Eu vou atualizar ele Atualizar Mano, eu vou atualizar Valeu Yes, sir Tchau 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 Tchau